Não é certo, mas mesmo assim eu espero O ano inteiro, o dezembro chegar Eu confesso essa ilusão da minha mente querendo pular O presente é tão precioso, a gente não deve desperdiçar Nem um segundo sequer dessa vida, mas eu insisto, insisto em errar Eu insisto em cada mês e semana Imaginar como vai ser quando o Natal chegar Tudo em neon me faz flutuar Luzes não têm som, mas eu posso escutar Faróis me causam certa melancolia Como o seu batom Eu não posso Cogitar em alcançar Lembro 2020 Foi logo ontem, não tento esquecer É a carência que tá falando Mas eu não posso deixá-la vencer Quero alguém pra dividir essa paixão Boba por fogos de artifício Que indicam o recomeço pelo qual tanto eu busco E eu me pego, às vezes, andando pelo chão frio Nessa cidade tão grande Me perguntando se é só eu Será que é só eu? Será que é só eu? Será que é só eu? Que tenho essa paixão Por final de ano Luzes neon me faz flutuar Aumenta esse som e vem dançar Só tenho esse mês pra desestressar Alguém como eu, cê não vai achar Luzes neon me faz flutuar Aumenta esse som e vem dançar Só tenho esse mês pra desestressar Isso é o que eu amo, não posso parar É, deu pra entender então Quanto que eu amo Natal Luzes Dezembro Deu, deu, deu É, tá bom Eu vou calar a boca Eu vou calar a boca